Sinceramente amigo quero lhe falar A paz na sua vida vai prevalecer As lutas que você tanto batalhou Com ele serás vencedor E nas suas orações o seu pedido Se torna dependente do Senhor Porque ele ouviu o clamor daquele Que o busca com amor Tudo que precisa agora falo pro Senhor Vem habitar na minha vida seja onde for Eu quero estar contigo pra te bem dizer Não importa o lugar Sou a semente que plantou na terra e dela cultivou Demonstrando a imensidão do seu amor Hoje vivo cantando e adorando ao meu Salvador É dele o meu amor É tudo o que preciso E sempre estás comigo Nada vai me impedir de clamar o seu nome e o adorar É dele o meu amor Pois é dele o caminho que conduz a minha caminhada É dele Tudo o que preciso Tudo o que preciso agora falo pro Senhor Vem habitar na minha vida seja onde for Eu quero estar contigo pra te bem dizer Não importa o lugar Sou a semente que plantou na terra e dela cultivou Demonstrando a imensidão do seu amor Hoje vivo cantando e adorando ao meu Salvador É dele o meu amor É tudo o que preciso E sempre estás comigo Nada vai me impedir de clamar o seu nome e o adorar É dele o meu amor Jesus é meu amigo Minha luz O meu abrigo Pois é dele o meu amor Pois é dele o caminho que conduz a minha caminhada É dele Pra ele esse amor Entreguei a minha vida pra viver juntinho dele É dele Pra ele esse amor Entreguei a minha vida pra viver com Jesus